Agora é a hora de ficar bem informado, Celso Kinder. Um minuto na tela, aquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. Subiu para 48 o número de mortos no litoral paulista. Cerca de 49 pessoas estão desaparecidas. Os trabalhos acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila do Sauí, área que concentra a maioria das vítimas a tragédia. As buscas são feitas por bombeiros, agentes da defesa civil e os próprios moradores. Seis pessoas morreram ontem no novo terremoto de magnitude de 6,4 que abalou a província turca de Hatay, no sul do país. E cerca de 300 pessoas tiveram de ser hospitalizadas, oito em estado grave, segundo o governo. Do outro lado da fronteira, na região síria de Alepo, pelo menos 150 pessoas ficaram feridas. O devassador terremoto que aconteceu há duas semanas já deixou mais de 41 mil mortos só na Turquia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje que o país suspendeu sua participação no Tratado Neustadt. O líder russo também atribuiu a continuidade da guerra na Ucrânia às elites ocidentais. No entanto, o país garantiu que continuará respeitando as limitações impostas ao seu arsenal nuclear pelo Tratado Neustadt, apesar de suspender sua participação num acordo de desarmamento russo-americano.